Oi, pessoal da TV Abrale, eu sou a Amanda Vieira e hoje eu tô aqui com a doutora Paula Tonini, que é fisioterapeuta, especialista em Oncologia e membro do Comitê de Fisioterapia da Abrale. E hoje a gente vai falar da importância da fisioterapia oncológica. Olá, doutora Paula, obrigada por estar aqui com a gente, por aceitar o nosso convite. Pra gente começar, eu queria que você explicasse o que é a fisioterapia. Oi, Amanda, oi todo mundo, tudo bem? Mais uma vez a gente mostrando a cara da fisioterapia. A fisioterapia é uma área, é uma ciência da saúde e que é responsável por promover a reabrigação das pessoas. Então, alguém que tem um déficit funcional, que não está conseguindo levantar o braço, levantar a perna, não está conseguindo andar ou com algum distúrbio respiratório, o fisioterapeuta, ele lança a mão de uma série de exercícios, né, de avaliações e exercícios pra promover a reabilitação e poder voltar o quanto antes e tudo que for possível dentro da reabilitação. Entendi. A gente faz tantas terapias, né, que às vezes é bom a gente falar exatamente do que se trata. E essa terapia especificamente, como ela pode ajudar o paciente oncológico? Como a gente relaciona ela à oncologia? O fisioterapeuta que trabalha com a reabilitação oncológica, então os pacientes que estão fazendo tratamento, que passaram para o tratamento oncológico, muitas vezes por conta da cirurgia, por conta da quimioterapia, por conta do tratamento clínico que acaba sendo submetido, podem desenvolver algumas alterações funcionais. Como, por exemplo, uma mulher que fez uma retirada de um câncer de mama e que precisou fazer o eslaseamento axilar pra evitar que a doença se espalhasse pro resto do corpo. Muitas vezes essa mulher tem uma alteração na postura, então pode ter dor na coluna, pode ficar com uma postura mais encurvada, ou pode ter uma alteração na movimentação do ombro. Então o fisioterapeuta que conhece a cirurgia, que conhece os disúrbios que estão passando por essa pessoa durante o tratamento oncológico, vai promover alguma série de exercícios pra melhorar a movimentação do braço. Aquela pessoa que tá passando por um transplante de medula óssea, muitas vezes fica internada há muito tempo, acaba não podendo sair muito por conta da imunidade que cai. O fisioterapeuta vai propor uma série de exercícios pra manter a funcionalidade da pessoa, então estimular a tomar banho sozinho, estimular a caminhar, fazer alguma atividade física que estimule a função cardiorrespiratória, né, pra poder diminuir o impacto desse tratamento. O paciente que fica nessas longas internações, ele precisa fazer a fisioterapia todos os dias? É importante que faça todos os dias, assim como todos os dias a gente levanta da cama, a gente vai ao banheiro, escova dente, toma banho, a gente conversa com os nossos familiares, com os nossos amigos, a gente assiste uma televisão, a gente vai à cozinha, a gente se mexe. Então o nosso corpo, ele foi feito pra se mexer. Então quanto mais a gente se movimentar, lógico, dentro do possível de cada fase do processo do tratamento oncológico, quanto mais a gente puder se colocar ativo, melhor vai ser, né? Às vezes acho que a gente não percebe o quão importante esses pequenos, esses movimentos que a gente faz no dia a dia, fazem a diferença pra gente, né? Aí quando a gente tá numa cama de hospital, que a gente tá mais tempo parado, que a gente vê o quanto faz diferença estar se movimentando e fazer a fisioterapia também. Doutora, pra pacientes que fazem transplante, desenvolvem dash de pele, como a fisioterapia pode ajudar? Existe algum tratamento específico, algum procedimento específico pra esses pacientes? O dash de pele, como qualquer outro dash, é a doença do enxerto contra o hospedeiro. É uma situação boa que a gente espera que aconteça, em contrapartida, ela pode trazer algumas situações não muito agradáveis, né? Quando acontece na pele, a pele fica muito mais sensível. Então a gente vai fazer algumas estimulações, estimulações sensórios, sensitivas, desculpa, pra poder melhorar essa sensação. Então imagina uma pessoa que tem um dash, um dash na planta do pé. Se ela colocar o pé no chão, às vezes a sensação dela pode ser que, mesmo um tapete fofinho, macio, pode ter essa percepção de que ele é cheio de espinho. Então vai ser horrível pra pessoa andar. Então é importante que a gente faça essa estimulação. Outra coisa que pode acontecer quando tem o dash de pele é o encurtamento. Então a pele, ela fica menos elástica. A nossa pele, eu vou dar um exemplo aqui na minha mão, a nossa pele, ela tem uma certa elasticidade. Quando tem o dash, pode acontecer de ficar mais fibrosada. Então como se fosse um processo de cicatriz. Então imagina uma pessoa que passou por uma queimadura. Um exemplo mais, pra ilustrar. Tá bom, Amanda? A pele fica mais dura, fica mais rígida. Então na física, o que a gente vai promover? Algumas situações, a gente vai propor alguns exercícios, algumas manipulações, pra poder melhorar a elasticidade da pele. Foi exatamente o que eu tive. Eu fiz o transplante, fiz os dois, autólogo e halogênico. E depois do halogênico eu tive desce de pele. Tive de pulmão também, então precisei de fisioterapia respiratória. E tive de fígado. Mas a de pele, é essa sensação que você falou de incomodar mais, né? Porque a gente tem o movimento um pouquinho reduzido. No meu caso, foi o que aconteceu. Eu tive nos braços e numa parte do tórax. E no começo, eu não percebia o que era. Eu sentia dor muscular, como se eu tivesse feito muito exercício. E parei de fazer exercício e a dor não passava. E só passou quando eu voltei a tomar imunossupressão. Então, eu fiquei com a pele mais rígida. O braço deu uma encurtada. Demorou um tempinho pra ele voltar a esticar normalmente. O direito não levanta totalmente, porque eu tive uma lesão nas costas. Com o ressecamento da pele. Então, foi um processo que eu vivi bem de perto. E faço bastante fisioterapia por conta disso, né? Faço pilates. E eu faço um procedimento que chama liberação miofacial. E normalmente as pessoas não entendem o que é, né? O que é essa manipulação? O que é essa massagem? Você pode explicar um pouquinho pra gente? Posso sim. Então, assim. O exemplo que eu sempre dou. Imagina se a gente tá com uma roupa que tenha uma prega, né? E que essa costura tá tensionando. Então, a gente vai tentar se mexer. A roupa não vai junto. Porque o certo da roupa é se movimentar junto com a gente, né? E daí é isso que acontece. Quando tem a dash, ela acaba formando uma tensão por debaixo. O que que faz na dash? Não é nessa parte de cima que a gente vê. Pode acontecer nessa parte de cima. Então, a pele fica mais ressecada. Precisa melhorar a hidratação. Com alguns cremes específicos. Não pode se expor ao sol. Só que grande parte dos dashes acontece nessa pelinha, que é no tecido subcutâneo. Então, fica entre a pele e o músculo. Essa pelinha, que é a fáscia, ela ajuda a deslizar melhor. Os nossos tecidos deslizarem melhor. No dash. O que que acontece? É como se fosse essa queimadura. Essa cicatriz. Nessa membrana, nessa pelinha que recobre, fica entre o músculo e a pele, né? O que que faz a liberação miofacial? Ela é uma massagem, tá? Entre aspas, fisioterapeuta não gosta de falar que faz massagem. Mas a massagem terapêutica, ela é um recurso importante pra gente usar. E na liberação miofacial, a gente faz algumas manipulações. Como se a gente estivesse descolando essa pelinha do músculo. Essa é uma das técnicas dentro da liberação miofacial. pra poder diminuir essas áreas de fibrosa. Então, ter maior deslizamento dentro dessas pelinhas, que são as fáceas. Tá bom que a gente tem algumas camadas de fáceas pra poder melhorar o deslizamento. E a gente faz algumas manipulações pra poder ajudar a soltar isso. Quando a gente solta isso, o deslizamento é melhor e a dor melhor. Lógico, a liberação miofacial é um recurso muito legal da gente usar. Mas não é o único. Daí, junto com isso, tem que fazer alongamento, trabalho postural, fortalecimento, né? Então, é um conjunto de coisas que a gente usa, né? De recursos que a gente usa pra poder melhorar essa função. É bom pra gente entender o quanto a fisioterapia é importante pra gente. E você tá gostando desse conteúdo? Não esquece de se inscrever no canal pra ficar por dentro de todos os vídeos que estão por vir. E o paciente que não tem esse tipo de situação de transplante, que não fica muito tempo internado ou cirurgia, mas ele passa por uma rádio e por uma quimioterapia, ele também pode ter efeitos que venham a precisar da fisioterapia? Tem sim, Amanda. O paciente, a pessoa que passa por quimioterapia, o que a gente sabe, né? Então, quem já passou por um processo de quimioterapia, sabe que o apetite diminui, o humor muda, a fadiga oncológica, ela é muito presente. O que que é essa fadiga? É aquela sensação de que a gente dorme e não descansou. Acorda até, às vezes, mais cansado do que quando foi dormir no dia anterior. Então, o que que é importante a físio nesse momento? A gente gastar essa energia. Então, fazer exercícios aeróbicos é justo nesse momento que você não tem vontade de fazer nada, que você tá apático e fala, ah, eu não aguento nem até o banheiro pra lavar meu rosto de tão cansada que eu tô. É justamente neste momento que vale a pena fazer o exercício. Porque o exercício físico, ele melhora a liberação de alguns hormônios do bem-estar. Então, a gente ajuda a melhorar o nosso humor, a nossa sensação de bem-estar, tirar aquela coisa pesada que sente. E melhorar a síndrome de fadiga oncológica. É muito legal a gente fazer isso, fazer os exercícios, lógico, exercícios bem indicados, né? De acordo com os exames de sangue. Porque a gente sabe que a anemia tá presente quando a pessoa faz a quimioterapia. Pode ter plaquetopenia, então maior risco de sangramento, né? Então, tem que ser exercício bem direcionado. E outra coisa, quando faz a quimioterapia, a imunidade cai. O risco de ter infecção oportunista é grande. Então, os médicos, as enfermeiras, os enfermeiros, eles sempre orientam a gente. A pessoa que tá fazendo a quimioterapia. Não chegar perto de muito, não ficar aglomerado. Evitar lugar fechado, então optar por lugar mais arejado, né? Usar máscara, tomar cuidado com alguma infecção de dente. Não ficar perto de ninguém restriado. Porque a imunidade caiu. E as duas principais infecções que acontecem são a respiratória e a urinária. A urinária e a fisioterapia não tem muito o que fazer. Lógico, se tem uma pessoa que tem incontinência urinária, o fisioterapeuta tem uma atuação também nisso. Mas na infecção respiratória, a gente tem como prevenir. Fazendo os exercícios respiratórios. E a pessoa que faz a rádio, acaba muitas vezes, principalmente radioterapia de cabeça e pescoço, de mama. A pele fica muito sensível também. E aí acontece uma situação semelhante ao dash de pele. Tem uma série de recursos que a gente pode usar. Inclusive, notícia fresquinha, foi publicado por um grupo de fisioterapeutas aqui do Brasil. A aplicação de laser em pessoas que estão passando por radioterapia para melhorar a radiodermite. Então a gente sabe hoje que se a gente usar a luz terapêutica, que é o laser, que é uma intensidade de luz, uma faixa de luz. A gente consegue prevenir os efeitos de radiodermite. Eu gosto de falar e eu me empolgo porque a gente tem muita atuação, né? Que a gente consegue promover muito bem o bem-estar da pessoa que está passando por um tratamento desse. E o tratamento de fisioterapia, ele está incluso no SUS? Tem algum limite de sessões para o paciente que faz tratamento pelo SUS? Então, o tratamento, ele está incluído na tabela SUS, né? A questão é, a gente tem um grande volume de pacientes e poucos lugares que fazem o tratamento. E pouquíssimos lugares que fazem o tratamento especializado na reabilitação oncológica. Eu queria agradecer todas as... Ah, tem mais uma pergunta antes da gente finalizar. Que eu sempre fiquei na dúvida. Quando a gente pode ou não fazer drenagem? Porque existe também a questão do inchaço, né? Quando faz cirurgia, essas coisas. E às vezes as pessoas que fazem a drenagem não sabem se pode ou se não pode, se o médico vai liberar ou não vai. E quando que é recomendado fazer a drenagem linfática? A drenagem linfática, ela é sempre uma questão mesmo, né? E que a gente tenta desmistificar essa questão de que, ah, se eu fizer a drenagem, eu vou disseminar o câncer, né? A primeira coisa no nosso organismo que estimula a movimentação da linfa, que é o que fica inchado, né? Esse líquido que fica acumulado, é a respiração. Então, para a gente parar a circulação linfática, a gente tem que parar de respirar. Isso daí é impossível. Então, a drenagem linfática, ela é indicada. As contraindicações são muito poucas. Qual que é a primeira contraindicação? Processo infeccioso. Então, se a pessoa está com uma infecção ativa, não pode fazer drenagem linfática, tá bom? Então, tem que ser muito bem discutido com a equipe médica, né? Então, o que eu sempre falo, quanto mais cabeças pensando, melhor sempre. Sempre vai ser melhor o resultado. A primeira coisa que tem contraindicação é fazer drenagem linfática. Um processo infeccioso. Então, você está com uma infecção. Segunda coisa, plaquetopenia. Então, se a plaqueta está muito baixinha, lógico, a massagem da drenagem linfática é uma massagem muito superficial, que não é para doer. Então, se você está fazendo a drenagem linfática e está doendo, tem que ver que tem alguma coisa errada aí, tá bom? Então, a drenagem linfática é uma massagem bem superficial, porque os nossos linfáticos, eles ficam bem debaixo da pele. Então, se a gente faz com muita força, a gente vai machucar. Outra situação, insuficiência renal ou insuficiência cardíaca, porque a gente tira muito líquido das pernas e dos braços e manda na direção dos rins e do coração. Então, se tem uma insuficiência renal ou uma insuficiência cardíaca, a gente pode levar essa pessoa a um risco. Então, a gente também tem que ponderar cada situação, tá? Mas no tratamento oncológico, as contraindicações são muito pequenas. Eu acho que eram essas as principais dúvidas. Eu queria agradecer a sua explicação, porque foi muito, muito esclarecedora para mim. Eu tenho certeza que vai ser para muitos outros pacientes. E espero que você tenha gostado do nosso bate-papo. Ah, gostei muito. É sempre gostoso mostrar a fisioterapia, a reabilitação e, acima de tudo isso, independente do tratamento que a gente esteja passando. Eu sou asmática, então eu tenho uma doença crônica que eu não vou curar dessa doença. Eu vou controlar essa doença para eu poder ter qualidade de vida. Então, sempre que a gente pode promover a qualidade de vida, é muito importante a gente falar. E, mais uma vez, divulgar o trabalho do comitê de fisioterapia. A gente está aqui para tirar dúvidas, para poder esclarecer, passar as informações da melhor maneira possível. A gente tem os links dentro do canal da Braly. Quando a gente recebe alguma questão, a gente sempre tenta responder da melhor maneira possível. Eu queria agradecer você também, que assistiu até aqui com a gente. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar, para que mais pessoas tenham acesso a tanta informação que a professora Paula trouxe para a gente hoje. Um beijo.